Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, quem está falando aqui é o Guilherme e no dia de hoje trago aqui novamente o Elton Trota, ele que esteve aqui na quarta-feira passada apresentando um dos seus livros que há implicações aí do pensamento liberal e conforme combinado aqui com ele e tudo mais, ele estaria aqui novamente na sexta-feira, ou seja, hoje, para falar de um outro livro dele, onde ele debate o pensamento de Hegel, um importante filósofo para ser estudado. Então, sem muita demora, Elton, é só para formalidade, porque você já se apresentou aqui na quarta-feira passada, mas fala um pouquinho aí de você, caso tenha uma nova pessoa, pessoas aí que assistam esse vídeo e não assistam o outro. Bom dia, Guilherme. Muito obrigado mais uma vez à direção do Mesa Sem Debates, de tudo um pouco. Muito obrigado pela oportunidade de estar, como é que eu posso dizer assim, fazendo a propaganda desses dois livros que eu publiquei pela Amazon, que é notas sobre o pensamento liberal. Se você permitir, eu quero apresentar ao seu público, só para ele ter uma ideia mais ou menos. notas sobre o pensamento liberal e suas implicações. Bem, o meu nome é Wellington Trota, eu tenho formação em Direito e em Filosofia. Atualmente, eu estou fazendo um pós-doutorado na Universidade Oeste do Paraná, sob a supervisão do professor Jadir Antunes, e eu estou trabalhando o justo distributivo em Aristóteles e na filósofa húngara Agnes Heller. A primeira parte já saiu, que é este livro aqui, que eu publiquei pela editora Dialética de Minas Gerais, O Justo Distributivo e Aristóteles, que foi o meu primeiro capítulo da tese de doutorado sobre Rui Barbosa. E esse livro, Notas sobre o Pensamento Liberal, é o segundo capítulo da tese de Rui Barbosa. Como eu tinha combinado com você, Guilherme, eu vou roubar apenas cinco minutos do velho Hegel para dizer o seguinte, que eu acho que eu não fui muito claro sobre a importância do pensamento liberal. O pensamento liberal é uma conquista do progresso humano e, em particular, do progresso europeu, que, de alguma forma, pelas baionetas, pelo capital, pela influência intelectual, por uma série de coisas, acabou expandindo o pensamento liberal e seus postulados para a América, África, Oceania e parte da Ásia. Então, os postulados do pensamento liberal são liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento, não, liberdade de expressão do pensamento, porque você é sempre livre no pensamento. Liberdade, vamos dizer assim, liberdade econômica, ou seja, a livre iniciativa do indivíduo. E terceiro, liberdade religiosa. Outros postulados como igualdade jurídica, ou seja, a igualdade dos seres humanos diante da lei, o Estado liberal em que o poder não está mais concentrado na mão de um monarca absolutista e seus asseclas, mas o poder está desconcentrado no executivo, no legislativo e no judiciário, um corpo burocrático, um corpo burocrático, um corpo de funcionários do Estado que é remanejado junto à população por meio de concurso público. Isso tudo são conquistas importantes do pensamento liberal. O pensamento liberal foi muito importante na história da Europa e para o Brasil, porque ele carrega uma coisa que vem sendo debatida desde os gregos, que é a submissão não só do homem à norma jurídica, do ser humano à norma jurídica, mas a submissão do Estado, a submissão dos agentes políticos, a submissão dos homens públicos à norma jurídica. Porque na monarquia absolutista havia a lei do rei. O que significa a lei do rei? O rei é irresponsável. Ele publica a norma, ele está acima da norma. O que significa o rei ser irresponsável? Ele não tem que dar respostas a ninguém. O que significa a palavra responsabilidade? Eu tenho que dar respostas. À medida que troca do século XVIII para o século XIX, com as grandes revoluções, revolução inglesa, revolução de independência da Córcega, que foi o primeiro Estado a instituir uma república e uma constituição, a revolução estadunidense com a sua grande declaração de independência, e depois com o Bill of Rights, com a Constituição de 1787 e as declarações da Revolução Francesa de 1789, agora não é mais a lei do rei, é a lei do reino, ou seja, a lei do Estado, um Estado de direito. E agora nós vivemos um Estado democrático de direito. E aqui, Guilherme, eu vou pedir sua permissão para dizer que, por exemplo, o judiciário, que foi uma conquista dos Estados Unidos da América do Norte, claro que Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, já diz que é bom que haja aqueles que legislam, aqueles que governam e aqueles que julgam, mas os americanos, os estadunidenses, sobretudo os federalistas, como John Gray, Alexander Hamilton, John Adams, que depois se tornou o segundo presidente, e tem o James Madison, Esses autores estão preocupados com o poder judiciário capaz de salvaguardar os interesses e a liberdade dos indivíduos, tanto é que eles criam a Suprema Corte, as Supremas Cortes Estaduais e a Suprema Corte Federal. A Suprema Corte Federal, nos Estados Unidos, é para salvaguardar os interesses dos indivíduos. Basta pegar a história da luta dos pretos no século XX nos Estados Unidos e nós observaremos que uma das grandes batalhas do movimento dos pretos pela igualdade civil, pela igualdade jurídica, pela igualdade política, se dá nas ruas, se dá no Congresso e, sobretudo, se dá na Suprema Corte. E hoje tem essa conversa de que as redes sociais de um determinado indivíduo pode cair porque falou alguma coisa que vai de encontro ao que o iluminado do Supremo Tribunal diz. Isso é um absurdo. Se o nosso amigo Guilherme, que está moreninho, que veio ao Rio de Janeiro, tomar um sol aqui da nossa cidade maravilhosa, né? Ele está mais moreno do que esse. Isso é um absurdo, não pode? Entendeu? Eu que moro aqui, não vou à praia, ele vai. Então, o que acontece? Se na mesa de debate o Guilherme fala alguma coisa que contraria algum membro do Supremo Tribunal Federal ou que contraria algum membro da Procuradoria-Geral da República, as mídias digitais dele, que nós chamamos de mídias sociais, caem. Ele não pode se manifestar. Não, não é nada disso. A Constituição brasileira, que obedece ao pensamento liberal, ao Estado Democrático de Direito, diz que o cidadão é livre para expressar o seu sentimento. O que ela proíbe é o anonimato. Se o Guilherme diz que ciclano é ladrão, ele tem que provar. Porque ele está cometendo um crime de calúnia. Ou seja, ele está imputando a uma determinada pessoa um crime. Então, não pode. Então, não pode ter anonimato. Agora, eu sou livre para expressar o meu pensamento. Agora, se... Quando eu expresso o meu pensamento, eu agrido a moral das pessoas, eu agrido a honra das pessoas, eu agrido as instituições, tem um código penal perfeitamente para eu ser punido. Ou seja, um inquérito policial administrado pelo delegado. O delegado apresenta a peça à promotoria pública ou à procuradoria pública. E a procuradoria pública encaninha ao juízo. Isso é o Estado de Direito. Isso é o Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado do devido processo legal. Agora, vem o Iluminato, a encarnação de Jesus Cristo, que diz que eu não posso falar a priori. Ou que eu falei, eu devo ser punido sem o devido processo legal. Isso não é Estado de Direito. Na defesa do Estado de Direito, querem solapar uma das bases fundamentais do Estado de Direito, que é liberdade de opinião, que é liberdade de expressão do pensamento? Olha, os grandes liberais ingleses e franceses, como Tocqueville, Benjamin Constant era suíço, mas fez toda a carreira na França, Benjamin Constant, Tocqueville, Montesquieu, Louis Jacour, John Locke, Adam Smith, David Ilme, esse pessoal todo está se remexendo nos seus túmulos, porque o Guilherme não pode ser punido sem o devido processo legal. E não existe segredo de justiça. O único segredo de justiça é se o Guilherme se separar da esposa dele. Aí eu, estagiário de Direito, e nenhum cidadão pode pegar os autos processuais, porque ali tem segredos de família. Isso é que é segredo de justiça. Agora, eu ser punido porque falei alguma coisa, e é segredo, nem meu advogado tem acesso aos autos processuais? Isso não é liberalismo, isso não é Estado Democrático de Direito, isso é uma macumba que solapa o pensamento brasileiro. um vôdu que está aí. Então, Guilherme, muito obrigado de eu poder fazer uma retificação da apresentação passada, falou? Então, vamos lá. O livro, deixa eu ver se eu apresento aqui para vocês também, que eu acho que é legal, fica mais didático eu apresentar. Deixa eu ver se é slide. Não. Não, slide não é não. Espera aí. Deixa eu ver o que é. Isso compartilhar, porque eu não transformei em slide. Deixa eu ver aqui. Então, depois eu apresento a capa para vocês do livro. Não sei se já está chegando aí, Guilherme, mas está aqui. Eu vou mexer aqui, e vocês veem aí. quatro esboços sobre o pensamento político de Hegel. Por que eu coloquei a palavra esboço e nesse particular eu fui orientado pelo meu amigo Jadir, que é meu orientador lá na Unioeste, Universidade Estadual Oeste do Paraná. Ele falou o seguinte, Trota, escrever sobre Hegel é uma temeridade, porque o autor é complexo, ele tem uma linguagem complexa. Conta as más línguas, que quando Hegel publicou uma das suas obras, um dos seus livros mais importantes, que é A Fenomenologia do Espírito, em 1807, as pessoas disseram só Deus e Hegel compreendem essa obra. Aí, mais tarde, alguns disseram não, só Deus. Quer dizer, até Hegel não estava compreendendo muito o que ele estava falando. Porque não é que Hegel seja intransponível, é que ele tem um tipo de linguagem que os outros filósofos não têm. Entendeu? É como se ele estivesse falando para o pensamento dele, como se ele estivesse dialogando com o pensamento dele. E eu, Trota, onde é que eu fico? Vai atrás dele. Entendeu? Aqui no Rio de Janeiro tem um bloco de escola de samba chamado Vai Quem Quer. Se você abre o livro do Hegel, você tem que seguir o pensamento dele. Não é ele que tem que minar você, tem que ir atrás. Então, é um autor que procura criar, porque o Hegel era também filólogo, um indivíduo que conhecia muito grego, conhecia muito latim e conhecia muito alemão. Então, ele inventava palavras. Um dos problemas da filosofia no Brasil é que você não pode inventar palavras. Por isso que nós cometemos o erro de chamar o Bolsonaro de fascista, de chamar o Lula de social-democrata, de chamar não sei o que de comunista, porque nós usamos vocabulários europeus para retratar políticos brasileiros que não têm nada a ver com fascismo, que não têm nada a ver com comunismo, que não têm nada a ver com social-democracia. Por exemplo, Guilherme, a palavra populismo surge na Rússia no século XIX quando acaba a servidão russa por volta de 1863 a 1867. E nisso, vamos dizer assim, os intelectuais russos, identificados com o povo russo, eles, eu não vou falar russo aqui, que é uma temeridade, eles criam movimentos chamados amigos do povo. Por quê? Porque os únicos que falavam russo eram justamente os camponeses. A aristocracia e a classe média alta, a burguesia alta, eles não falavam russo, falavam francês. Por isso que Lênin conhece muito francês, por isso que Lênin conhece muito alemão. Por quê? Porque o Lênin vem da classe média. O Lênin é filho de professor, o Lênin é filho de mestre escola, e o Lênin tem a possibilidade de fazer direito. Então, esses amigos do povo eram chamados de populistas, porque eles eram amigos do povo, lutavam ao lado do povo. Só que Lênin vai ter uma crítica aos populistas. Por quê? Porque os populistas, que são os primeiros intelectuais russos a traduzirem o capital do alemão para o russo, eles entendem que a revolução comunista na Rússia prescinde, ou seja, não precisa da classe operária, ela será feita pelos camponeses. Aí o Lênin fala, olha, vocês traduziram o capital, mas não entenderam o capital, e muito menos não entenderam como Marx chega ao capital, e vocês também não entenderam o pensamento de Engels. Então, os populistas estão equivocados na transição do capitalismo que nem existe na Rússia para uma sociedade comunista. Aí, quando chega aqui no Brasil, que é tudo uma caricatura, quem é que é populista no Brasil? É aquele que faz o jogo da burguesia jogando migalhas para o povo brasileiro. Quem é o primeiro populista? Getúlio Vargas. Pô, se o Getúlio Vargas era um populista que fazia, era pai dos pobres e mãe dos ricos, por que ele caiu em 1945? E por que ele caiu em 1954? E por que o golpe de Estado em 1964 foi contra o PTB? Foi contra a era Vargas? Então, o Hegel é um filósofo que surgiu um conceito novo, ele elaborou um conceito novo, ele precisa de uma nova palavra. Entendeu? Ele precisa criar palavras. E o alemão permite isso, o idioma alemão. O idioma alemão permite que você fale casa amarela bacana numa só palavra. O problema da língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil e Portugal, elas são organizadas pelas academias. Ou seja, eu me lembro que, quando eu era aluno de filosofia, eu escrevia uma palavra criticidade. O meu professor me chamou a atenção e tirou o ponto de mim, disse que eu não poderia escrever a palavra criticidade, porque ela não está no dicionário. À época, o grande dicionário era o Aurélio Buarque de Holanda. Aí eu falei para ele, professor, me desculpa, mas o Aurélio já morreu, pô. O que é que eu posso fazer? O Aurélio já morreu e, se ele estivesse vivo, eu poderia conversar com ele e falar, ô, velho, Aurélio, eu posso criar essa palavra? Pode. Ela expressa novo conceito? Ótimo. Você só tem que fundamentar. Então, o Hegel é um filósofo que desenha os conceitos por meio das palavras. Mas a preocupação desse livro não foi trabalhar o pensamento de Hegel, que isso é uma vida, né? Você tem que ler a obra dele toda, os artigos que ele escrevia para jornais, você tem que mergulhar na vida dele, que é uma vida altamente complexa, altamente tumultuada. Ele acabou se tornando... Bem, Hegel nasce em 1770, salvo engano, Stuttgart, e vem a morrer em 1831, em Berlim, devido à cólera. Esse homem chegou a ser uma espécie de mentor intelectual do Guilherme III. É que, em 1820, para 1821, acho que é, em 1821, morre, salvo engano, Hasenberg, que é o grande primeiro-ministro do Guilherme. Então, Frederico Guilherme, o que acontece? O processo de instituição, de uma constituição na Prússia, é abortado. E isso só vai existir lá depois, com a Prússia travando uma batalha, guerras imensas contra a Áustria e contra a França, para a unificação daquilo que nós chamamos Alemanha. Porque a Alemanha, na época do Hegel, era chamada de Grande Alemanha, porque a Áustria e todo o seu império também fazia parte da Alemanha. Depois, a Alemanha, propriamente dita, vai ser constituída por aqueles reinos que são aliados e dominados pela Prússia nas guerras dos anos 60 contra a Áustria e nas guerras contra a França de 1870 a 1871. Então, o Hegel vai para a Universidade de Berlim e lá ele se torna mentor da realeza prussiana. Tanto é que o livro dele, Filosofia do Direito, de 1821, é considerado um livro republicano. Num jantar, Guilherme, oferecido pelo futuro Guilherme IV, de 1843, ele ainda era príncipe, ele fala para Hegel, Hegel, seu livro é Defesa da República. Aí o Hegel, não, eu defendo o monarca como um corpo substancial da representação do Estado republicano. Aí o príncipe fala assim, você defende do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material você é o republicano. E o Guilherme IV estava absolutamente correto. Tanto é que quando o Guilherme IV sobe ao poder, em 1842, 1842 a 1843, ele manda todos os hegelianos embora das universidades prussianas, e inclusive o Marx, que estava ingressando na Universidade de Berlim, falou, para aí, você, você mesmo, que não pode entrar aqui, jovem barbudo. Entendeu? Você que não pode entrar aqui. Então, a minha preocupação foi estudar o pensamento político de Hegel. A apresentação do livro foi feita pelo professor Delmo de Matos, que é professor da Universidade Federal do Maranhão, que tem um... Eu não sei se ele fez doutorado na UFRJ em Hegel ou um mestrado. Não sei. Eu sei que ele fez mestrado ou doutorado em Hegel, mestrado e doutorado em Hobbes. Eu não sei a situação histórica, mas ele é um bom leitor de Hegel, inclusive tem obras publicadas. Quem faz o prefácio é o meu orientador Antunes, que também tem uma boa leitura sobre o velho Hegel. e aqui eu quero dizer o seguinte, no meu mestrado eu estudei o pensamento de Hegel e de Marx e eu publico este livrinho aqui. Espera aí, deixa eu ver como é. Está aqui, Gênese do Pensamento Político de Marx a partir da crítica da filosofia do direito de Hegel em 1843. Essa daqui é a minha dissertação de mestrado em Ciência Política na UFRJ. Por quê? Por que eu tive que trabalhar Hegel? Porque Marx, quando adquire uma autonomia no pensamento político, ele tem que romper com o pensamento de Hegel. Mas, ao romper com o pensamento de Hegel, ele carrega o cadáver de Hegel até o momento que Marx morre, em 1883. salvo engano. 85, 83, eu acho que é 83 mesmo. Então, Hegel vai ser sempre uma sombra a influenciar o pensamento de Marx, assim como o próprio Aristóteles e outros pensadores. Porque, na verdade, alguns dos seus ouvintes não vão gostar disso, mas, na verdade, todos os filósofos, todos os grandes teóricos da política, todos os grandes teóricos da sociologia, eles são ecléticos. Claro que eles não são ecléticos no sentido de fazer uma soma do pensamento dos autores anteriores. Não, eles leram muita coisa e muita coisa do que eles leram dos autores, eles vão fazer dialeticamente uma crítica e depois colocar dialeticamente nos seus trabalhos. Todos nós somos ecléticos de uma forma, entendeu? Claro que o ecletismo de Cousin na França por volta de 1830 é um ecletismo que ele faz sobrepor uma concepção a outra, como se tudo pudesse ser interligado. Não é bem assim. Então, eu divido o meu trabalho em quatro esboços. O primeiro é pensamento político de Hegel à luz da filosofia do direito que eu tive a honra de publicar numa revista de sociologia e política da Universidade Federal do Paraná, que ela é Qualis A1, Qualis 1A, uma coisa assim, de um grande positivista que agora eu esqueci o nome dele, perdão, ele publicou o trabalho, eles gostaram, disseram, olha, o trabalho não apresenta grandes novidades, mas só entender Hegel já é alguma coisa. Bem, eu já me senti bastante reconfortado de ter entendido Hegel na figura dos três pareceristas. Se eu não inovei, paciência, né? Então, eu pego o pensamento político de Hegel à luz da filosofia do direito dele. Ô, Guilherme, você acha importante eu pegar o livro para mostrar para os seus ouvintes ou não é preciso? porque se não eu pego aqui no na internet também, né? Deixa eu ver se eu pego aqui filosofia do livro. Eu que sei? Então, peraí, deixa eu ver se olhando dali. Não, já olhei. Deixa eu pegar o que eu acho legal mostrar para a galera que está interessada na... Porque eu tenho diversas edições, mas elas estão espalhadas por aí. Deixa eu pegar uma... Tem aqui, a tradução espanhola. Mas eu não trabalhei essas traduções. Eu trabalhei a tradução portuguesa que está lá em cima. Aí a escada não está aqui? Eu mandei fazer a manutenção na escada? Então, vai perder muito tempo. Então, é a filosofia do direito de Hegel, está em espanhol. É esse livro aqui, princípios da filosofia do direito de Hegel, em português, foi traduzida por um dos mais importantes estudiosos do pensamento de Hegel, que é o padre Machado. Deixa eu ver se o nome dele... Não, Paulo Menezes. Paulo Menezes, aqui, princípios da filosofia do direito de Hegel, está certo? Pela editora Unicinos, lá do Rio Grande do Sul. Quem quiser, tem até em PDF isso daí. eu acho importante, é um livro meio complexo, mas tudo que nos traz alguma coisa importante é complexo. Nascer é complexo, se casar é complexo, ter filhos é complexo, torcer pelo Flamengo é muito complexo, tudo é complexo, entendeu? Torcer pelo Corinthians é um desastre, é tudo complexo. Mas vamos lá, pessoal, isso aqui é uma brincadeira de um carioca contra um grande time que é o Corinthians, que é o meu segundo time. Então, preste bem atenção, no pensamento político de Hegel, à luz deste livro, eu trabalho os tópicos mais importantes. Por quê? Isso daqui ele é importante. O que é importante? para Hegel, o Estado seria, vamos assim dizer, o momento em que a consciência adquiriu a sua maior potencialidade e se tornou livre por meio da monarquia. Porque Hegel diz o seguinte, a história da humanidade é assim, um só que é livre, no absolutismo oriental, Egito. Alguns são livres, Grécia e Roma. Todos são livres no mundo germânico. Por quê? Porque ele acreditava que a monarquia constitucional seria capaz de possibilitar um Estado organizado para que a liberdade e a igualdade se efetivassem. Então, vocês poderiam me perguntar, Hegel era um liberal? Bem, em certa medida, sim. Mas, em certa medida, também não. Porque ele fazia críticas severas ao liberalismo inglês. Porque ele achava que os ingleses só eram livres quando eles iam votar nos deputados para constituir a Câmara Baixa. Hegel diz não, democracia não significa número. Democracia significa que o indivíduo vive dentro de um Estado e esse Estado tem a capacidade de editar normas jurídicas que garantam a liberdade dos indivíduos, que diga que os indivíduos são iguais e que, o mais importante, que o Estado ajude, por meio do trabalho e do desenvolvimento econômico, debelar as carências dos indivíduos. E debelar as carências é debelar a pobreza. Então, o Hegel não compartilha da tese que vem lá de Aristóteles, que é da tripartição dos poderes, todo mundo atribui isso a Locke, a Montesquieu, mas o Aristóteles, lá no seu livro chamado Política, diz, olha, as magistraturas na cidade se constituem da seguinte forma, as magistraturas judicantes, as magistraturas legiferantes e as magistraturas deliberantes. Ou seja, ele é o primeiro grande autor, até onde eu sei, que vai pegar aquilo que nós chamamos de Estado e vai dar três funções. Depois vem o John Locke com o seu livro Dos Tratados do Governo Civil, sobretudo no segundo tratado, que ele diz, olha, os poderes têm que ser desconcentrados. Tem o poder executivo que é eleito pelo legislativo e o legislativo é eleito pelos proprietários de terra que, ao legislarem, deixa o executivo executando. Quando o executivo tiver carência de novas leis, que chama o legislativo para criar leis. Claro, no pensamento de Locke, o legislativo tem uma certa discricionariedade para legislar em pequenas montas, mas os grandes problemas, isso quem tem que resolver é o legislativo. E o Locke fala do poder federativo. O que é isso? É o poder de declarar guerra e celebrar a paz. Isso foi para o espaço. é Montesquieu, com o seu livro Espírito das Leis, que vai com base na Constituição inglesa. O que é Constituição inglesa se não existe Constituição na Inglaterra? Porque a palavra Constituição, até 1755, era considerado um conjunto de leis, um conjunto de instituições, como o Estado estava organizado. Então, Montesquieu diz o seguinte, olha, o Estado inglês está organizado com uma desconcentração de poderes, ou seja, tem aqueles que legislam, tem aqueles que executam, que administram o Estado com base na lei e tem os juízes autônomos que com base na lei julgam. Claro que depois os estadunidenses, que eu acabei de dizer, vão melhorar isso daí, vão melhorar essa forma de pensar, preocupados com o poder judiciário, porque eles estão criando uma federação, que cada Estado da federação vai ter uma autonomia máxima, mas essa autonomia máxima se perde na independência da federação. E com isso tem que criar uma série de instituições para a vida política ser organizada e não oprimir os cidadãos. Por que eu estou falando isso? Porque Hegel pensa diferente deles. Hegel não entende que o Estado tenha que ser tripartite, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer que o Estado tinha que ser dividido em três partes? Não, não existe três poderes em Hegel, existem funções substanciais, a função do monarca, que é o corpo, que é o corpo da soberania do Estado, a quem todos estão ligados, existe o poder governativo, que vai governar com base nas leis e de olho na soberania do soberano, e o legislativo que tem a função de ser uma espécie de força centrífuga dos interesses dos indivíduos. E Hegel vai ser um filósofo que pensa a burocracia do Estado como central para que um Estado seja... para que um Estado seja... vamos dizer assim, que ele funcione como uma máquina que funcione como uma máquina dentro da lei. Entendeu? Eu, como um administrador público, eu não posso engavetar. Entendeu? Como administrador público, eu tenho que sempre trabalhar, como Hegel chama, interesse geral com base num grande autor de sua preferência que é o Jean-Jacques Rousseau que era suíço, que escreveu obras magníficas como o Contrato Social e a Origem da Desigualdade entre os Homens e o Emílio. Claro, ele escreveu outras coisas também, mas para Hegel o poder executivo é o poder mais importante que tem. Porque o poder executivo que ele chama de governativo, o poder judiciário está dentro dele. Claro que o juiz tem independência, mas o juiz está ligado ao soberano porque ele não pode fazer o que vem na cabeça dele. Ele só pode fazer o que está com base na lei e ele só pode fazer o que está com base na soberania do Estado. Por quê? Porque Hegel entende que a sociedade civil é uma guerra de todos contra todos. Embora a sociedade civil já tenha as corporações, as corporações relogioeiros, as corporações jornalistas que de uma certa forma organizam a vida econômica, mas segundo Hegel, a sociedade civil é cheia de contradições e essas contradições levam aquilo que Hobbes no Leviatã chama de guerra de todos contra todos no Estado de natureza. Porque Hobbes entendia o seguinte, olha, no Estado de natureza, que é o Estado pré-político, há uma guerra de todos contra todos porque os bens são escassos e as necessidades são múltiplas. Então, é preciso ter um Estado forte para organizar isso. Hegel diz, não, não, Hobbes, você está equivocado. A sociedade civil é a representação do Estado de natureza, porque tem os interesses múltiplos. Veja o caso aí que aconteceu na fraude de 20 bilhões das lojas americanas que está arrebentando a cadeia da economia brasileira. Porque ali não tem dinheiro, ali tudo é vendido fiado. Eu fui comerciante. O comerciante compra do atacadista para pagar 30, 45, 60 e, sei lá, 200. O atacadista compra do fabricante que compra 30, que compra com 15, 30, 45, 60 dias para pagar quatro duplicatas ou promissórias, sei lá. Mas só que o fabricante tem fornecedores. O fabricante desse livro, a editora, tem fornecedores, fornecedor de papel, tem aqueles que trabalham para ela, que fazem a capa, que fazem o layout, etc, etc, etc. Então, tem essa cadeia. Você está entendendo, Guilherme? Essa cadeia que as pessoas não veem o dinheiro na hora. É preciso que haja um bolo de dinheiro para você receber o seu salário no final do mês. Mas, na verdade, aquilo tudo é vendido fiado. Tem esse tombo de 20 bilhões, vai ter um tombo generalizado aí. Entendeu? Aí, o nosso amigo Lula vai acabar tendo que intervir na economia. e os liberais vão falar, não, o Estado não pode deixar as empresas quebrarem, porque se as empresas quebrarem, os trabalhadores vão perder emprego. Não, não, não. Tem que preservar as empresas e meter na cadeia os fraudulentos. Então, o Hegel entendia que, no Estado, essas contradições da sociedade civil, elas seriam subsumidas, elas seriam absorvidas e a racionalidade do Estado iria organizar a vida dos indivíduos. Então, para terminar, o meu segundo esboço, eu trabalho a ideia do direito como universal concreto. o que é o direito para Hegel? O Estado, a norma jurídica. Entendeu? Tudo aquilo que seja capaz de organizar a vida do ponto de vista da racionalidade normativa. Obviamente que essa racionalidade normativa, ela está sob o império da ética. O terceiro esboço, vejam bem, esse segundo esboço eu publiquei em duas revistas, na revista, como é que é o nome dela? Em três revistas, Logos e Véritas, na outra, As Chegas, e depois numa revista da UFRJ e da Justiça Federal, que eu dei esse título de direito universal concreto. Eu acho que eu melhorei e transformei em segundo esboço. O entendimento de justiça na filosofia do direito de Hegel foi publicada na revista Fenomenologia e Direito, comandado pelo meu saudoso professor Aquiles, com quem eu fiz um pós-doc com ele, na UFRJ, em que eu publiquei esse livro aqui, que eu acho importante dizer, que é um livro chamado O Conceito de Ética Segundo Rússio e a Perspectiva dos Ensaios de Renovação. Aqui tem um prefácio do Serra. Eu vou mandar esses livros para você, meu amigo Guilherme. Aí você vai ficar mais maluco depois que ler essas coisas, entendeu? Mas aí depois você toma o Rivotril e fica tranquilo. Então, nesse texto o entendimento de justiça foi muito legal porque eu ampliei a minha leitura sobre a filosofia do direito de Hegel. Por quê? Porque o Hegel tem uma ideia que é o seguinte, Guilherme, isso agora vai espantar. Não é que ele faz uma grande inovação, ele está pegando todos aqueles juristas italianos como Pietro Verri e o César Beccaria. César Beccaria escreve um livro monumental dos delitos e das penas que eu li como estudante de direito e Pietro Verri chamado à tortura. São livros pequenos, sabe? mas são livros monumentais que estão no bojo da Revolução Francesa, no bojo do liberalismo e do iluminismo europeus. E o Hegel diz o seguinte, preste atenção, quando o indivíduo comete um crime, o pior crime que ele cometa, ele tem que receber justiça. O que é receber justiça? Ele só pode ser punido sob o império da lei. Porque se ele não for punido sob o império da lei, o que tem é vingança particular. Então, são duas justiças. Aquele que sofre com a ação do infrator e a justiça que recai sob o infrator sob a norma jurídica. Por quê? Porque senão cai na sociedade civil e aí é uma guerra de todos contra todos. Não sei se eu estou sendo claro quanto a isso, Guilherme. Então, o indivíduo que sofre uma injustiça, ele tem que ser reparado. Então, ele tem que ser protegido pelo Estado. A priori e a posteriori, por isso que existe a polícia. E depois, o infrator tem que ser punido conforme a lei. Não conforme o que eu entendo. Entendeu? Tem que ser conforme a lei. Porque a lei significa um parâmetro de moralidade. Claro, que você pode dizer para mim assim, o cara estuprou a minha filha, estuprou a minha mulher, tem que cortar a cabeça dele. Bem, isso deixa a gente revoltado. mas se não tiver o império da lei, o que acontece, Guilherme? Um cara que estuprou a minha mulher, a minha filha e a minha mãe que eu não conheço, eu posso atribuir a você como meu inimigo. Entendeu? Posso forjar provas contra você. por isso que existe o devido processo ilegal. Não sei se estou sendo claro quanto a isso. Eu sou um cara com certo poder na minha cidade. E existe um filme maravilhoso que eu não sei mais o título dele, que é um filme americano da década de 40, que quem faz a personagem do advogado é o Gregory Peck. Uma mulher americana, branca, é estuprada por um homem branco. Só que alegam que é um preto que trabalha na família, que trabalha na casa da família, que estuprou aquela mulher branca. Pronto. Entendeu o que eu quero dizer? O Hegel está preocupado com isso. Porque eu tenho poder na minha cidade, quem estuprou a minha mulher foi o Zeca Pimenteira, o meu inimigo político é o Guilherme, eu vou criar provas para punir o Guilherme à pena capital. Então, para Hegel, a justiça tem que obedecer dois parâmetros. Resguardar aquele que sofreu a injustiça do infrator e que o infrator seja punido conforme a justiça da lei. E o último esboço é uma crítica ao pensamento de Hegel, dizendo que o Estado atual é hegeliano. O Estado europeu atual não é social-democrata. o Estado europeu é hegeliano. Por quê? Porque o poder mais importante é o executivo. Claro que no Brasil a burguesia brasileira tenta quebrar a importância dos governadores, dos prefeitos e dos presidentes para dar mais importância para o legislativo. mas se você pegar a história vamos dizer assim do século 19 para cá o poder legislativo é uma moldura. Porque quem é que controla o orçamento público? É o executivo. Então como o executivo como o executivo você está me ouvindo Guilherme? Como o executivo ele controla o orçamento público ele controla também os deputados e os senadores. Ele controla os deputados estaduais controla os governadores ele controla os vereadores porque de uma certa forma o Estado brasileiro sobretudo ele é um Estado que necessita-se de uma reforma tributária para que o Estado brasileiro não concentre esse poder todo que ele tem por causa de que por exemplo o Rio de Janeiro pior deve ser São Paulo né que é o país é o Estado mais rico da federação o Rio de Janeiro o nosso PIB aqui está em torno de quase 900 bilhões São Paulo são 2 trilhões salvo engano a última vez que eu vi então por exemplo de cada 10 reais que o Estado de São Paulo arrecada 5 ou 6 ele manda para Brasília e o que ele recebe de volta é muito pouco entendeu por que que o Estado brasileiro tem essa riqueza toda e São Paulo segundo os meus amigos está numa miséria violenta com muito mendigos por que que o Rio de Janeiro que é uma cidade pequenininha produz bilhões e tem essa favelada toda aqui porque o Estado brasileiro a União ela concentra riqueza para essa riqueza ser redistribuída para a burguesia por meio do orçamento público e o Executivo prender o Legislativo prender o Judiciário e prender os Estados e os Municípios então o Estado de uma certa forma contemporâneo ele é hegeliano por que porque o poder executivo ele é o poder mais importante que tem não que eu queira mas o que é você está entendendo é por exemplo ninguém sabe que Keine votou para deputado em 1982 eu sei porque eu gosto de política sou militante desde 1978 mas desde que a queda do ato institucional número 5 de 78 é 78 para 79 no governo Geisel então eu sou militante mas é é todo mundo sabe né eu tenho um um parente que sabe que ele votou em Getúlio Vargas em 1950 mas ele não sabe mais no senador e no deputado que ele votou entende então é eu só gostaria de mostrar o livro para os seus para os seus amigos que é aí você depois se achar que tem alguma pergunta você faça a pergunta por favor deixa eu ver se eu encontro o livro do Hegel que eu andei mexendo na página é esse aqui mesmo aqui é tá aqui isso demora um pouquinho entrar entrou esse aqui quatro esboços sobre pensamento político de Hegel bem meu querido é isso aí foi síntese o que eu apresentei se tiver alguma pergunta ótimo se não tiver também ótimo é maravilha né é eu tenho algumas perguntas né o pensamento aí de Hegel é como você muito bem disse é algo bastante complexo né é a primeira pergunta que eu faço para você você citou o estado hegeliano e o estado social democrata isso me instigou uma curiosidade uma dúvida o que que significa então um estado social democrata e qual que é a diferença dele com o estado hegeliano é que o estado social democrata ele tem de ser uma ele é um desenvolvimento do liberalismo mas só que ele abraça políticas públicas econômicas entendeu claro que a social democracia ela é um movimento sobretudo alemão com a unificação dos partidos com La Salle e tantos outros na década de 70 na cidade de Gota na Alemanha então o partido social democrata era um partido que aglutinava todo mundo comunistas anarquistas malucos torcedores do Palmeiras todo mundo estava lá então só que no processo da luta política o partido comunista foi se descolando do partido social democrata e a social democracia sobretudo a partir da segunda guerra mundial ela pensa o seguinte bem nós não podemos ter um estado conforme o estado bolchevique implantado pela revolução comunista de 1917 na Rússia nós vamos defender aquilo que é possível dentro do liberalismo mas vamos incorporar no estado liberal aquilo que os ingleses chamam de Alfred State o que é isso o estado de bem-estar social com as premissas econômicas de John Keynes então por exemplo os governos ingleses até o americano com John Jill John Jill foi filósofo New Jill que foi uma política instituída pelo presidente Delanyville Roosevelt que se torna presidente dos Estados Unidos em 1933 e só sai da cadeira quando morre em 1945 por aí se ele continuasse vivo estaria presidente até hoje tanto é que os Estados Unidos com a morte dele estabelece uma emenda constitucional dizendo que não pode ter mais de uma reeleição entendeu porque o Roosevelt ele foi eleito presidente da república e depois ele foi reeleito mais três vezes porque o New Deal representava essa ideia de estado social democrata o welfare state entendeu que que é isso é o estado que não abole a propriedade privada não abole o capitalismo no entanto tenta domesticar o capitalismo não sei se estou sendo claro quanto a isso os capitalistas não podem fazer o que eles querem o que eles desejam aquilo é uma sociedade se defende a propriedade privada se defende a livre iniciativa se defende a riqueza que a pessoa produz mas essa riqueza que os indivíduos produzem não pode jogar a maioria na miséria aí intervém o estado na economia entendeu aí é por isso que se fala de vamos dizer assim um estado social democrata a guisa por exemplo da Alemanha da França Portugal eu não vou citar os nomes mas por exemplo eu tenho um amigo que a namorada dele é francesa ela está na faixa dos 40 anos ela perdeu um emprego lá na França porque ela perdeu aquele emprego estrutural lembra dos caixas nos bancos eu não sei qual é a sua idade mas você pode perguntar sua mãe ou seu pai eu tenho 60 anos e quando a minha mãe se a minha mãe queria me torturar um castigo quando ela me dava um castigo ela falava você vai lá pagar a conta d'água o que é ir lá pagar a conta d'água é ficar numa fila com 50 pessoas entendeu para pagar a conta d'água porque tinha 500 caixas em que se pagava tudo conta d'água conta de telefone conta de energia conta disso conta daquilo conta daquilo outro a minha mãe falava olha vou te colocar de castigo vai lá pagar a conta d'água eu ficava lá 200 horas na fila que tinha mais de mil caixas hoje é o caixa eletrônico pior hoje é o computador o celular que você paga no celular ou no computador a sua conta de energia ou qualquer outra conta então com o desemprego estrutural significa que aquela função não vai existir mais na economia e agora o que eu faço com o Wellington Trota que tem 55 anos por hipótese o estado francês diz o seguinte olha você tem que fazer um curso você tem que fazer um curso de recapacitação eu vou pagar o teu curso e eu vou te pagar 80% do salário que você recebia mas você tem que se recapacitar eu vou pagar a sua recapacitação profissional e vou se você ganhava 100 reais por mês eu vou te pagar 80 reais por mês mas você tem que se recapacitar no tempo hábil o que o seu curso diz? recapacitação em dois anos então você vai eu vou pagar o seu curso em dois anos e vou pagar o seu salário em dois anos se você não se recapacitar nesse tempo adeus então isso é um estado de bem-estar social que a sociedade por meio dos tributos sustenta aquela pessoa que perdeu o emprego e que perdeu o emprego que não vai existir mais entendeu? tem empregos que não existem mais professor tem aí as aulas online eu gravei para diversas instituições privadas que eu trabalhei aulas vendi o meu direito autoral e essas aulas são reproduzidas pela própria instituição e eu não dou mais aula nessa instituição entendeu? ou seja o professor daqui a 100 anos não existirá mais existirá aulas telestransmitidas claro um professor vai existir na ideia de vender um conteúdo ele é pago e aquilo é rodado até a instituição achar que aquilo é válido depois contrata o Guilherme para apresentar ou para recalchutar aquele novo conteúdo mas qual a diferença do Alfred State qual a diferença do Estado social democrata para um Estado hegeliano é que no Estado social democrata o legislativo tem muita importância entendeu? você pode eleger o presidente da república se for um Estado republicano no Estado hegeliano o monarca ele ele não é eleito ele ele tem a sucessão hereditária mas por que que o Estado social democrata em determinada medida ele é hegeliano porque o Estado preste atenção Guilherme à medida que avançam os direitos individuais à medida que avançam os direitos mais o Estado tem que ser permanente não sei se estou sendo claro quanto a você deixa eu pegar aqui e as minhas amigas que me perdoem mas é um fato eu quando trabalhei no Cefete arrumei uma confusão quanto a isso o estupro como um instituto jurídico ele é uma invenção das revoluções burguesas ele nunca existiu havia violência sexual dos homens contra as mulheres mas essa violência também nunca existiu por que porque era comum o homem ter o direito sobre o corpo das mulheres entendeu então as revoluções burguesas ao falar da liberdade instituiu o estupro o que é o estupro estupro no direito brasileiro é era na minha época de estudante contrair conjunção carnal com mulher mediante grave violência e mediante mediante grave violência alguma coisa hoje o estupro não é só do homem sobre a mulher é a mulher sobre o homem é o homem sobre o homem e a mulher sobre a mulher ora o estado entrou na família entendeu Guilherme hoje eu e você não podemos dizer para a nossa esposa quando onde em que momento ela vai estudar e todo dia ela tem que ter relações sexuais conosco isso não existia a mulher não podia negar relação sexual ao homem isso era um dever nupcial isso era um dever no contrato nupcial ora à medida que os direitos vão se afirmando o estado vai entrando na sociedade civil e vai absorvendo a sociedade civil não sei se eu estou sendo claro quanto a isso entendeu por exemplo é contrato de trabalho contrato de trabalho os ingleses inventam isso os americanos levam isso a ferro e fogo ora com as lutas sindicais o contrato de trabalho agora em diversos países sobretudo no Brasil existe um juiz que absorve a demanda dos trabalhadores olha aí o estado entrando numa relação privada entre mim e você por exemplo eu contratei um serviço seu você não você não é não prestou o serviço eu promovo uma ação civil contra você de reparação de danos olha eu chamando o estado para compor um conflito entre mim e você antigamente eu era na porrada ou na conversa o Guilherme vamos conversar aqui você não fez o serviço direito desculpa eu vou me comprometer vamos assinar um novo contrato vamos chamar o Lula aqui para ser testemunho é o Lula claro camarada vamos lá vai 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 isso não existe entendeu no estado regueliano não existe que é o estado contemporâneo o estado ele intervém nas relações individuais por exemplo Guilherme último exemplo eu me lembro como hoje né eu me lembro como hoje eu era da segunda série tinha uma menininha moreninha bonitinha que ficava na minha frente e que ela eu quando eu era garotinha eu era bonitinha depois eu fui a natureza foi me estragando não sei o que que houve então ela gostava de mim aí eu fiquei trocando bala com ela entendeu eu dava bala pra ela ela dava bala pra mim aí teve uma hora que eu puxei o cabelo dela ela falou alguma bobagezinha lá eu fui dar um beijo na cabeça dela a professora veio com uma régua que parecia uma espada de um guerreiro medieval e vá pute na minha cabeça entendeu aí ela foi falar com a minha mãe minha mãe era filha de português tá certo com uma preta catarinense aí ela foi falar pra minha mãe aí eu tô pensando que a minha mãe vai me defender minha mãe não senhora senhora eu fui apanhando da escola até chegar em casa torcendo pra eu chegar em casa e encontrar o meu pai pra ser minha euforia entendeu mas eu encontrei o meu pai e a minha mãe você me fez eu passar vergonha toma-lhe cascudo isso não pode acontecer toma-lhe cascudo você não pode beijar a menina essa autorização dela toma-lhe cascudo hoje um professor pode bater numa criança com régua não hoje você pode bater no seu filho no meio da rua não por quê porque o Estado proíbe isso através do ECA Estatuto da Criança e do Adolescente você tá entendendo isso é o Estado hegeliano a sociedade civil ela já não consegue mais resolver os seus problemas porque são muitas contradições muitos interesses aí o Estado intervém e quem é o Estado? são aqueles que nós elegemos para compor as esferas administrativas burocráticas judiciais e legiferantes do próprio Estado não sei se eu tô sendo claro quanto a isso entendeu? Ah último exemplo eu estudava na escola na escola Tiradentes no centro do Rio de Janeiro não sei se você teve oportunidade de conhecer o centro do Rio de Janeiro escola Tiradentes que fica pertinho da casa do Marechal Deodoro quando ele proclamou a república eu me lembro que eu falei uma bobagem para a professora ela falou assim vai lá para o quarto escuro não existe isso entendeu? porque a sociedade se modificou e exigiu que o Estado interviesse e dissesse olha acabou com isso porque isso causa danos psíquicos psiquiátricos neurológicos e sociais essa criança não vai colocar quarto escuro nenhum entendeu? então o Estado contemporâneo esse é o meu último esboço e que eu faço uma crítica aos marxistas é o seguinte os próprios marxistas defendem o Estado hegeliano entendeu? que de uma certa forma é o Estado keynesiano que de uma certa forma é o Estado social-democrata mas menos corporativo e menos autoritário então acho que é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates quero aqui agradecer novamente a participação do Aline Controta achei uma ótima exposição e passa a bola para ele fazer as considerações Guilherme muito obrigado mais uma vez pelo convite muito obrigado por divulgar os meus trabalhos tá legal? queria só aproveitar e dizer que eu publiquei alguns livros importantes como por exemplo este aqui cinco ensaios sobre o conceito de ética no pensamento de Marx um livro de filosofia um livro sobre a justiça em Aristóteles um livro sobre a relação entre Hegel e Marx e um livro sobre o Edmundo Rousseau tá certo? e agora esses dois sobre Hegel e o pensamento liberal até o meio do mês até o meio do mês se tudo der certo se Deus quiser até março eu volto aqui para você divulgar o meu livro sobre Rui Barbosa mais uma vez eu quero agradecer a mesa de debates por ter me dado essa oportunidade eu agradeço muito mas muito mesmo e torço para que o seu o seu podcast aumente o número de inscritos aumente o número de colaboradores porque o seu canal ele é de fato uma mídia alternativa porque os grandes canais que se dizem de mídia alternativa não são porque estão vinculados a políticos estão vinculados a alguma teoria estão vinculados a algum partido político não é mídia alternativa nenhuma é uma rede globo disfarçada entendeu então eu acho que o mesa de debates é legal a última vez que eu a penúltima vez que eu participei eu participei com o Breno Altman que eu penso diferente dele e participei também ao lado do professor Toné que eu também penso diferente deles e eles também pensam diferente de mim eu quero agradecer a você e saudações rubro-negras um abraço e muito obrigado em casa faltações tricolores paulista né porque eu sou são paulino é então então acho que é isso aí mais uma vez um abraço aí pro Elton um agradecer também a você que estiver acompanhando lembrando sempre de se inscrever no canal podcast mesa de debate instituto um pouco né também o nosso pico essa mídia independente aí de pé 385 007 0280 00CPF também né curta nossa página do facebook podcast mesa de debates titulo um pouco e siga a gente no instagram mesa de debates então acho que é isso aí pessoal mais tarde aí eu volto pra fazer outros debates aí às 5 horas da tarde com Arcos Socol né um forte abraço a todo mundo e e Obrigado.